O lele calango tango, o lele calango tá, o lele calango tango no calango do fubá O lele calango tango, o lele calango tá, o lele calango tango no calango do fubá O galo canta o gato mia, vamos parar pra ouvir uma chorinha O galo canta o gato mia, vamos parar pra ouvir uma poesia Já vai o sol, já vem a lua Olha o palhaço no meio da rua Lá vai o sol, já vem a lua Olha o palhaço no meio da rua Oi, minha gente! Tô eu aqui novamente pra contar histórias pra vocês. E hoje eu trouxe uma história que eu adoro, que eu dei muita risada quando eu ouvi a primeira vez, que é Confusão na Montanha, do meu amigo Donaldo Buckets. E olha, esse livro é da Ciranda Cultural, a quem a gente agradece por ter liberado os direitos pra gente poder ler aqui pra vocês. E eu vou contar essa história com o auxílio aqui de uns textinhos, porque ela é muito interessante e vocês vão ver que confusão que a Avelina aprontou. Avelina. Avelina subiu a montanha. Uma montanha muito alta pra pôr seus ovos. Avelina, um avestruz, muito daquela danadinha que subia pra lá e pra cá, que ficava cutucando coisa. Daí um dia, sobe a montanha Avelina e pôs um ovo gigante. Ficou lá muitos dias, muitos e muitos dias, chocando seu ovo, até que um dia, num descuido, o ovo rolou pelo vale e ladeira abaixo. A Avelina não tinha o que fazer. Lá embaixo, Júlio, um menino, tava lá trabalhando, colhendo batatas lá na plantação. De longe, Júlio viu o ovo rolando na montanha. E o ovo descia e descia ligeiro demais. E Júlio não conseguiu desviar em tempo. Derrubou as batatas e foi aquela confusão. E assim, descia batata rolando pra um lado, descia o ovo do outro, as batatas foram rolando montanha abaixo e lá embaixo tava Valentina. Valentina vinha do mercado. Coitada de Valentina. Vinha carregando lá, vinha surpreendida. De repente, aquela confusão. Uma chuva de batata desceu. E logo atrás dela, na montanha, o ovo. Valentina, coitada, vinha carregando um monte de tomates. Caiu, derrubou, esparramou os tomates todos que carregavam. E aí, já sabe. Desceram os tomates, desceram as batatas e desceu o ovo. Meu Deus do céu, que confusão nessa montanha. Valentina, coitada, tava lá toda melecada de tomate no chão. Tava lá embaixo, ainda descendo a montanha, o pobre do Avelino, que colhia beterraba na sua horta. Olha, quando o Avelino olhou, viu em disparada descendo o ovo, as batatas e tomate. Avelino, coitado, assustado, tentou desviar, mas não conseguiu. Derrubou todas as beterrabas no chão. E foi aquela confusão. Foi beterraba pra tudo quanto era lado. Descia o ovo, as batatas, os tomates e as beterrabas. Olha pra aí. Imagine você num lugar. E você olha lá pro alto e vem descendo, ladeira abaixo, toda essa confusão na montanha. Uma pobre de uma senhorinha, tava mais embaixo, tava lá adiante, colhendo as suas cebolas. O que que aconteceu? Ela olhou para a montanha e eis que vem descendo aquela cena estranha. Primeiro ela foi logo atingida por uma beterraba, depois foi tomate pra todo lado. E aí a pobrezinha caiu espalhando as cebolas. Foi tanta cebola, tanta cebola misturado com beterraba, com tomate, com batata e com ovo, que a pobre da senhora, coitada, ninguém imaginar que essas quatro coisinhas ali iam estragar todas as suas cebolas. Foi aquela confusão. A pobre da senhora, coitada, viu? Que era uma corrida maluca, cada vez mais veloz. E no pé da montanha, enquanto descia toda aquela bagunça de coisa, toda aquela confusão, havia uma senhorinha que tava lá preparando uma sopa. Ela mexia o seu caldeirão. No caldeirão tinha um pouco de água, tinha umas ervas e tinha farinha. A senhora tava lá, desconsolada, mexendo a sua sopinha, quando olhando pro lado, viu a confusão na montanha. Descia o ovo, batata, tomate, beterraba, cebola. Ela não teve outra alternativa. Quando ela viu que tava vindo tudo pra cima dela, só teve tempo de levantar a tampa do caldeirão. Coitada. Seus cabelos se arrepiaram e continuou descendo tudo em sua direção. Aquele monte de coisa fazendo aquela confusão. A pobre coitada, como eu disse pra vocês, levantou a tampa do caldeirão pra tentar se proteger e se livrar daquela enxurrada de coisas. Mas não teve jeito. As coisas bateram na tampa e caíram no caldeirão. A senhorinha ficou lá atrás da tampa. E quando olhou, olha só que beleza. A confusão ficou até boa. Caiu tudo dentro do caldeirão. O ovo bateu na tampa, caiu no chão, não foi pra dentro do caldeirão. E olha o que aconteceu com o impacto. Nasceu um pequeno avestruz. Chadanadinho, igual a mãe dele. O avestruz ficou ali morando com aquela velha senhora. E sabe de uma coisa? Quando ela viu como ele era esperto e como ele tinha descido rolando rápido, montanha abaixo, ela teve uma ideia. Colocou nele o nome de Bolt. Em homenagem ao Wilson Bolt, aquele atleta super corredor. E dizem que até hoje ele está lá. Desce a montanha de vez em quando e sai atropelando tudo que vê pela frente. E assim, assim, a nossa história chega ao fim. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau.